uma boa tarde a todos hoje vou estar aqui apresentando pra vocês né aqui na box tv tanix né tanix né um novo aplicativo aí que se chama meu ip tv esse aqui ó meu ip tv eu vou tá botando aí o link na descrição aí pra você baixar né é panda box né como aqui ó inicialização dele faz um pré-carregamento tem aqui as partes de filme televisão vídeo e configurações né é voltar aqui botando a televisão são vários né aqui vários canais né qualificado aqui chover aqui eu vou botar aqui por lado é nós temos aqui livre aqui botar aqui a filmes canais aí ó é em hd e também tem canais em sd né é todos eles aí funcionam como você tá vendo aí tá passando aí alguma coisa que eu não sei o que é né é saindo aqui é vamos voltar aqui peraí vamos cliquei direito aqui e aí é canais esportes né ela dá uma piada aqui para vocês aqui no canal esporte e muitos estão funcionando em hd perfeitamente temos que não estão pegando direito né mas tá em teste ainda esse programa né o canal infantil falta algumas coisas base ainda alguns canais aí tudo mais vamos lá vou dar uma saída aqui ó tudo vocês verem aí a imagem dele aí perfeita né voltar saindo aqui no canal que está tá e voltar botando aqui em filmes né aqui ele tem uma várias coleção de filmes aqui ó todos eles jogam já testei aqui perfeitamente é séries aqui também ó várias várias séries aqui para você né né animes eu não sei se tem se eu ver aqui animes ainda não tem nada na coleção mas os filmes tem cinco páginas aqui ó lá ó desse ano aqui para você ver vários filmes aí show de bola né tem aqui a parte da configuração também é chover aqui desse aqui se vai dar aqui no regresso configuração é configurações aqui é você pode usar em box tv o primeiro eu acho legal o segundo eu testei aqui mas ficou com atraso no áudio e o de baixo aqui na box tv ficou entrelaçado né aqueles quadradinho mas aqui é mais software para você usar em telefone né que vai ficar legal é isso da saída que botar aqui em cima onde tava ok é atualização sistema ele entra direto né eu particularmente gostei da desse mai é meu ip tv né é da panda box panda box né aí um detalhe que eu esqueci aqui tem tem epg você clica aqui para o lado e vai aparecer o epg aqui do lado deixa eu ver aqui se eu ver aqui se eu ver se o outro canal vai pegar aqui que às vezes demora um pouco carregar um o canal alguma coisa e aí a demota isso aí tá demorando ó pegou vamos ver se aqui do lado tá vendo o epg dele o que vai passar mais a frente né bem compacto gostei gostei de dar uma travadinha agora aqui normal minha internet de 25 megas né é isso aqui deixa eu sair do aplicativo tá carregando aqui ó interface dele bonita sempre vai mudando espero que você tenha gostado né esse aqui é um mai tv ali ó mai ip tv meu ip tv aliás né da panda box vou deixar o link na descrição pra vocês aí dá uma curtida aí espero que vocês tenham gostado ok um forte abraço do seu amigo panther o panther